Miguel, ele estava lembrando aqui fora do ar que no ano passado, quando a gente teve uma frente fria, pesada, congeada, principalmente no sul do país, teve esse impacto no preço de produtos. De lá pra cá, o que aconteceu? A gente tem inflação pesada nos alimentos. Será que isso também vai contribuir para aumentar ainda mais o preço de alimentos? Caramba, né? A gente teve um aumento brusco no café. A gente teve uma variação pesada também no preço da cana-de-açúcar, porque naquela época, além da geada, a gente estava vivendo uma seca muito forte. Eu não sei agora se era no ano passado ou no retrasado. Esse bloco Covid aí parece que junta tudo numa coisa só. Mas a cana-de-açúcar, lembrando, é usada para produzir o etanol. Então tudo que a gente não precisa é de mais um impacto no preço dos combustíveis. Então tudo que a gente precisa é de mais um impacto no preço.